Após um vídeo que viralizou nas redes sociais, Instagram e WhatsApp, aqui na cidade de Limeira, onde mostra alguns motoboys na frente de uma casa fazendo um buzinaço, a equipe da educadora tratou o assunto no programa Meio Dia. E isso causou um grande alvoroço na cidade. Mas agora nós vamos escutar a voz de quem está na pele de um motoboy, de quem trabalha nessa área e não compactua com o que foi apresentado nessas imagens. Nós estamos aqui com o Wellington, ele que é conhecido em Limeira como Talibã. Wellington, você que é motoboy já há seis anos, está nessa vida, né? A gente sabe que é uma profissão que não é muito valorizada. Como que você viu essa ação desse ocorrido na cidade de Limeira? Rapaz, lastimável. Na verdade, assim, alguns amigos falaram, ah, mas não vai lá falar e tal. Eu tinha que vir, porque, assim, aquilo não representa, aquela parcela de pessoas que estão ali não representa o que realmente nós somos. Eu achei que não precisava, eu, na minha humilde opinião, não precisava ter chegado naquele ponto. E a minha visão, isso daí é o, como eu costumo dizer, o oba-oba do que vem acontecendo em outras cidades. Aquele efeito dominó, aí alguém falou, a hora que acontecer aqui a gente vai fazer igual para também mostrar que a gente está unido. Só que eu acho que, assim, errar em cima do erro do outro, você só perde, né? É como eu disse lá no áudio, pagar o mal com o mal, a pessoa errou, não estou defendendo a moradora. Não, ela foi grossa, ela foi estúpida, ela talvez tenha ido para cima do motoboy, certo? Não recorde, ela está errada. Mas a partir do momento em que ele gravou aquilo, ele poderia ter usado aquilo de uma forma a se defender com o dono da loja, com o próprio iFood, que muitas vezes eles são bloqueados por reclamações, de alguma maneira. Aí ele expor aquela situação, não sei se foi ele que deu essa ideia, não estou falando, não conheço, não sei também, não sei quem é. Eu acho que jogar isso na rede social e instigar aquele tipo de violência, e foi muito violento, bomba e tal. E aí você para e pensa, peraí, teve um erro. Eu vou fazer para me vingar, vou errar também. Só que com isso, esquecem-se do vizinho do lado, foi como eu disse no áudio. Pô, será que não pensaram? Pode ter uma criança recém-nascida, uma mãe ali, uma gestante, idosos. E a nossa profissão, ela já é muito mal vista, né? É muito mal vista e tal. Isso só vem a trazer mais coisas negativas. Que nem falar para mim, ah, mas, pô, você não pode ir contra, eu não estou indo contra, eu estou dando a minha opinião. Dentro da opinião de cada um, se achou certo, ok, eu respeito. Eu não participaria, não participo, não compactuo. Porque só eu e o meu parceiro que está aqui do meu lado, e muitos outros aí que a gente costuma falar que são os dinossauros, sabem o que a gente passa. Dinossauro que a gente fala que é antigo. Os raízes, é sol, chuva, frio, você está gripado, você está doente. Eu estou com os dois ouvidos, meu, inflamado. Estou em cima da minha moto trabalhando. Então, quando você foca nisso, você tem família, meu, a pessoa te ofendeu, eu viro do lado, vai embora. Eu não vou falar, ah, já aconteceu comigo? Não. Porque eu tenho uma outra forma de agir. Eu chego na pessoa, bom dia, boa tarde, boa noite, Deus te abençoe. Eu vou, se acontecer, eu não vou ter essa reação. Talvez no momento seja de eu vou xingar também. Eu vou tentar virar minhas costas e ir embora, chegar no estabelecimento e falar, aconteceu isso, isso e isso. E também tem que ver qual foi a postura do lojista em relação a isso. Ah, estou nem aí, ou você fez errado, porque ele também pode vir ser prejudicado. Então, no meu ponto de vista, os dois lados errou, só que o maior prejudicado agora, nesse momento, é a nossa categoria. Simples assim, porque querendo ou não, muita gente generaliza. Olhou o motobor, olha lá, olha o cara que corta o trânsito, olha o cara que passa o sinal vermelho, olha o cara lá que vai lá e agredir o morador. Então, eu acho que tinha outras maneiras, na minha visão, de resolver isso. A moça no vídeo, curto, falou, ah, eu vou chamar a polícia. Ok, por que o motoboy não o esperou lá? Vamos resolver então, né? E no entanto, depois desse bafafá todo, ninguém sabe quem é a pessoa. A pessoa não se manifestou, pelo menos não, no nosso grupo, né? Porque o nosso grupo, a gente não costuma deixar esse tipo de coisa acontecer. Nosso grupo tem, acho que, três ou quatro anos, foi criado com intuito de trabalho e é isso que segue. A gente tem algumas regras, não ficar postando coisinha de assunto furado. Hoje, infelizmente, não teve como, porque isso daí repercutiu, mas é assuntinho furado e tal, não sei o que, a gente vai e corta. Então, são algumas regras que a gente tem, tipo, chamou do nosso grupo, lojista, um motoboy, motoboy deu mancada, não voltou, sumiu com máquina, roubou. Ó, foi do seu grupo, a gente vai procurar o motoboy, simplesmente, não vai chamar atenção, tira ele do grupo. Tem muitos outros, mas o nosso, ele não participa mais. Da mesma forma, é de igual pro lojista. Contratou um motoboy, chegou lá, não fez a parte dele combinado, maltratou o motoboy, ó, fui trabalhar na loja do fulano. A gente vai lá e tira do grupo. Porque, querendo ou não, um depende do outro. Então, a minha opinião é que os dois lados errou. Só que eu tô aqui pra falar que, pra população não generalizar, não levar em conta tudo isso, porque essa é uma pequena parcela de, como disseram, muitos ali talvez não eram motoboys, eu não posso afirmar porque eu não estava, mas independente se estavam, não é, a maioria não pensa dessa forma e eu queria, de antemão pela categoria, pedir desculpa pelo acontecido pra população. E que haja, de alguma forma, um consenso entre as partes que tiveram essa discussão, né, esse problema, a pessoa ofendida, se vá atrás do direito dela e o outro lado também, e que se resolva aí. Porque o problema nosso é esse. Repercute, coisas com motoboy repercutem muito. E aí a gente fica manchado. Era isso que eu tinha pra falar aqui. Essa então é a fala do Ellington, conhecido como Talibã aqui em Limeira, muito conhecido no trabalho de motoboy que ele e seu grupo, né, que ele tem no WhatsApp, acabam repudiando esse tipo de atitude que foi registrada aqui na cidade de Limeira. As imagens são de Cleiton Eduardo, informações de Limeira, Fernando Covre, para Educadora. Educadora!